Esse gigante de mais de 3 mil toneladas está pronto para dominar o mar. O lançamento da fragata Tamandaré vai ampliar e fortalecer a proteção de nossas riquezas e a defesa da soberania nacional nos cerca de 7.400 quilômetros da costa oceânica brasileira, a chamada Amazônia Azul. A embarcação será equipada com canhões, mísseis, torpedos e metralhadoras. A tripulação será de cerca de 130 militares. O Tamandaré é o primeiro dos quatro novos navios Escolta, que passarão a equipar a Marinha do Brasil ao longo desta década no mais moderno e inovador projeto naval já construído em solo brasileiro. E a construção do segundo navio da classe, que será batizado de Fragata Jerônimo de Albuquerque, já começou no moderno estaleiro em Itajaí, Santa Catarina. O programa Fragatas Classe Tamandaré é conduzido pela Marinha do Brasil desde 2017 e no ano passado foi incluído no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Serão investidos cerca de nove bilhões de reais na construção de quatro navios. Além de modernizar a esquadra brasileira e incentivar o crescimento das indústrias de defesa e naval, o programa tem a expectativa de gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. Fragata Jerônimo de Albuquerque Fragata Jerônimo de Albuquerque